Olá pessoal, estou com minha câmera profissional aqui para gravar para vocês aqui como que é, para poder gravar para vocês conhecerem o estúdio, como que está funcionando, para gravar o dia a dia do estúdio, alguns arquivos que eu tinha gravado antes, dentro do início, uns 4 meses atrás, mas a estrutura do estúdio está assim, olha pessoal. Estúdio de TV, estúdio direitinho, o sofá teve que reabrir de novo para a gente colocar o ar-condicionado, instalar o ar-condicionado lá fora, tudo certinho, né, o ar-condicionado, para tomar aquela parte, e a gente vai fazer aqui, então, estou com a minha câmera profissional aqui, como que eu paguei para fazer os meus trabalhos, que não era nem para estar fazendo isso, mas é bom e importante passar esses arquivos para vocês, né, para poder ver com a estrutura do estúdio, tudo certinho, para passar o dia a dia do estúdio do TBTV, né, transmissão brasileira de televisão, vai chamar TBTV Channel, ao mesmo tempo vai ter o setor do podcast, né, que é o setor da plataforma do YouTube, tá, para clientes que querem fazer o sinal do, de entretenimento ali dentro, se desenvolver no YouTube, para poder fazer as suas ideias da atividade no podcast, né, setor de podcast. E tem o setor de televisão, né, vai ser via aplicativo, QR Code e tal, qualquer coisa, igual fazer na Smart TV, igual na Netflix, para você instalar no seu televisor, transmissão também, programa de televisão, é outra parada, né, que é onde vai ter esse estúdio todo, esse estúdio aqui vai estar verde, tudo, né, igual aquele exemplo que está ali, né, ali é um exemplo, né, a gente só colocou só para a gente ter uma noção como vai ser, mas não vai ser assim, vai ser todo verde e as espumas pretas que vocês estão vendo, que é para poder, né, ao acústico, para abafar, por causa do barulho, né, como a gente está num prédio, né, aqui, e aí a gente está num centro de Caracuíba, entendeu? Um centro de Caracuíba, né, um centro que pega tudinho aí, ó, centro, entendeu? Prédio, alto, né, e aí a gente vai fazer isso aí, lá para lá é o Alphaville, lá para lá é o Alphaville, e logo a gente vai estar para lá, fé em Deus, tudo certinho, um estúdio lá no Alphaville também, e estamos construindo aqui para poder fazer um entretenimento de televisão para Caracuíba e possibilidades para as pessoas fazerem os projetos criativos, quem gosta dessa área, de entretenimento, empresas querem divulgar esses produtos através de um programa de televisão, não é só comercial, não, a gente vai pegar os comerciais também do centro aí também, né, fazer muito entretenimento no calçadão, então, estou gravando aqui com a minha câmera canal, né, para poder, eu falei, eu acho que eu vou gravar porque é importante, estou com um probleminha no meu celular aí, quebrou e tudo mais, mas eu falei, então, é até melhor gravar com uma câmera, a imagem fica mais nítida, fica mais tranquila, direitinho, né, é um pouco pesada para segurar, mas dá para, eu desmontei ela para ficar a sua estrutura para poder passar esses arquivos para vocês no dia a dia. Eu tenho alguns materiais antigos que ficou antes do meu aparelho quebrar, uns amigos meus que são sócios aqui também tem no celular, gravaram algumas coisas, peguei emprestado, gravei e tal, até solucionar o problema do meu aparelho, porque eu não tenho sorte para o aparelho, né, gente, para o celular, toda hora está quebrando, toda hora tem um problema, toda hora tem um defeito, é uma dificuldade, né, até para uma máquina, um aparelho bom, né, e aí eu falei, não, vou gravar, para não ficar pedindo o celular de ninguém emprestado, eu falei, vou gravar com a minha câmera, está aqui no estúdio mesmo, já aproveita e grava, tá bom, para passar todos os dias a dia para vocês aqui, os arquivos, como vai funcionar o procedimento, tá, logo, logo está na parada aí, os anúncios, divulgação, quem quiser fazer podcast, venha fazer, traz sua ideia, você tem todo o projeto criativo, tem minha televisão também, tá bom, então vamos gravar no dia a dia aí, pegar minha câmera aqui, eu gravo, faço algumas coisinhas e vou colocando nas minhas redes sociais aí, no caso, só o Instagram que eu tenho, né, é melhor também, eu acho melhor para divulgação de trabalho, então vai estar aí, o Instagram aí, tá, o Igor Martins aí, tudo certinho, depois provavelmente vai estar no canal da emissora, para mostrar a origem da estrutura, da construção da emissora, como surgiu o estúdio, beleza? Então fica com Deus aí, tudo direitinho, vocês vão ver aí, qualquer coisa, entre em contato, e para mais informações aí, como vai funcionar o estúdio, você quer, vem ver como é que funciona, os pacotes, qualquer ideia, qualquer utilidade, a gente monta para vocês aí, a ideia é tudo direitinho, aí vocês podem fazer o que vocês fizerem aqui, livre-arbítrio, TV livre, né, como a gente tem o cinema livre também, né, tem setor de cursos também, tem um monte de coisa, esse é um negócio bem legal, qualquer coisa de entretenimento de arte que vocês queiram fazer, divulgação da empresa, alguma coisa, vai aí, o estúdio, podcast para trocar ideia com alguém, fazer um canal, o seu YouTube, aí o estúdio vai ser tudo para isso, tá bom? Projeto familiar, viu gente? Projeto para a família, bem bacana, tudo tranquilo, tá? Sem preconceito algum, a porta é aberta para todos, né, pode ser bem-vindos, qualquer coisa, religião, o que for que vocês quiserem, pode vir para o trabalho aí, a gente faz produção, tá? É individual, cada um no seu esquema, tá? São 12 pacotes de programação por episódio, são 12 programas gravados, aí a gente faz reunião aqui em cara, porque vai no centro, tá? No calçadão aqui, vocês vão ver a emissora, vem aqui, faz a reunião, mas mostra o pacote que você pode fazer, escolher a sua possibilidade, que você pode fazer o seu investimento particular, o projeto. Tem várias formas para você poder investir, para não sair dessa, tá bom? De mãos vazias, assim, né, às vezes tem um sonho, um objetivo, né, tá bom? Então, vou pegar minha câmera aqui e vou gravar dia a dia para vocês a trajetória, beleza? Valeu!